Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel Sá e você está no Receitas Psy. No momento Receita de hoje, eu quero apresentar uma receita mais que especial, uma receita para você ganhar dinheiro. Isso mesmo, uma receita que você vai poder fazer e até mesmo vender. Se você não quiser ganhar alguma coisa em cima dessa receita, você vai poder fazer para a sua família. É muito simples e é muito divertida. Se você quer saber mais sobre essa receita, se inscreva em nosso canal e dê uma chuva de likes para a gente. Solta a vinheta e vamos para a receita? Então, família, eu vou ensinar a fazer um bolo salgado de pote. Isso mesmo, um bolo dentro deste pote. A ideia é muito legal. Nós aqui compramos um pote desse grandinho, tá? Esse pote aqui custou menos do que R$ 2,00. Eu comprei esse pote porque era aqui para casa, mas estive vendo pote como este que está aqui, ou vai estar aqui, não sei, está aqui. Muito bem. Este pote, menos do que R$ 2,00. Então, você vai conseguir comprar esses potes nessas casas que vendem descartáveis. Você pode comprar ou então, se você quiser uma vasilhinha como essa aqui que eu comprei, para fazer em casa ou até mesmo para vender, você encontra nessas lojas que vendem vasilhas plásticas. É simples, tá? Valeu muito a pena. E depois, se você vai fazer para a sua família, para você mesmo, o potinho vai ser usado, tá bom? Vamos agora aos nossos ingredientes. Você vai precisar de três batatas, médias para grande. Você vai cortar essas batatas e vai pô-las para cozinhar. Feito isso, nós vamos amassar essa batata como está aqui. Você vai amassar a batata como está aqui e fazer como se fosse um purê. Como não? Nós vamos fazer um purê, tá? Reserva duas colheres de manteiga. Aqui eu coloquei duas colherinhas de manteiga e derreti a manteiga no micro-ondas, tá? E um pote de requeijão para começarmos a fazer o purê. Então, vamos lá? Vamos misturar então esses dois ingredientes. Na batata, ela já amassadinha aqui. Ah, lembrando que eu coloquei sal na hora do cozimento da batata. Então, não precisa levar sal nessa receita. Então, vamos despejar aqui um potinho inteiro de requeijão. Ah, Daniel, por que você não está fazendo uma vasilha maior? Eu vou explicar para vocês, tá bom? Nós vamos passar depois para uma vasilha maior. Mas eu preciso reservar uma parte desse purê, ok? Pessoal, olha como está ficando o nosso purê. Uma delícia, tá? Bem cremoso. Aqui eu só misturei mesmo a manteiga e o requeijão. Ah, Daniel, eu não quero derreter minha manteiga no micro-ondas. Ah, eu não tenho micro-ondas, então eu não gosto de trabalhar com micro-ondas. Você coloca esses ingredientes quando retirar a batata, então, do cozimento. Ela vai estar bem quente. Você aproveita, joga o requeijão e a manteiga e faz aquela mistura sem problema nenhum, ok? Bem, agora, num outro refratário, nós vamos tirar... Vamos deixar aqui nesse pote menor 30% do nosso purê. Vamos fazer, então, a segunda etapa. Qual é a segunda etapa, Daniel? Nós vamos precisar desses ingredientes. Nós vamos precisar de 300 gramas de mussarela ou queijo prato, como você preferir. 300 gramas de presunto, como você preferir. E aqui eu cortei bem pequenininho o presunto. E a mussarela, como eu comprei em pedaço, eu ralei ela. Vamos precisar de salsinha a gosto. E aqui eu peguei metade de uma cebola ou uma cebola pequena. Para dar aquele sabor todo especial, eu separei aqui o quê, o quê, o quê? Orégano. E, gente, essa receita é muito simples. Enquanto eu vou misturando aqui, eu queria saber se você já assistiu o nosso vídeo sobre ansiedade. Nós estamos passando um momento muito complicado da nossa vida e muitas pessoas nos pediram no canal que fizéssemos uma série de ansiedade. Então, temos três vídeos sobre ansiedade no canal. Está, assim, imperdível. Imperdível. E dentro da série, nós criamos mito e verdade sobre ansiedade. Está demais. Você não pode perder. Vamos lá. Aqui nós vamos misturar, então, a mussarela. Eu vou deixar um pouco dessa mussarela também para fazer o acabamento. Então, aqui eu deixo... Eu deixo aqui duas colherzinhas, o suficiente, tá? De mussarela. Eu vou misturar a cebola. Aqui a salsinha. Salsinha também a gosto. Vou separar um pouquinho para deixar para o acabamento. E o nosso orégano. Vou misturar o nosso presunto. Vai ficar uma coisa bem gostosa. Imagina se você faz aqui um recheio de frango. Hum? De carne seca. Já pensou? Então, está aí. Vamos lá. Vamos misturar, então, agora o nosso ingrediente. Então, pessoal. Está pronta a nossa massa. Ok? Olha como ficou o espetáculo que ficou essa massa com purê, o queijo, o presunto. O nosso temperinho. É um espetáculo, tá? Então, agora nós vamos montar essa torta. Então, para a gente montar o nosso bolo salgado de pote, você vai pegar o pão de forma. Existe no mercado o pão, já assim, aquela película, né? Aqui nós não encontramos. Então, nós tiramos a película do pão. Ok? Então, você vai deixá-lo no seu balcão ou em cima de uma taubazinha e aí você vai vir com o próprio pote, você já faz aqui a medida do seu pão. Ah, Daniel, o que sobrou? Sobrou, você vai deixar no cantinho e depois vamos fazer o arremate, caso precise, tá? Olha só que bacana. Ele já fica o formato, tá? E aí a gente vai somente afundar ele aqui dentro, olha que bacana, dentro do pote. E aí, para ficar uma coisa ainda mais ruim, eu separei um pouco de leite e aí a gente molha, só um e desce, tá? Um pouquinho de leite só para o pão não ficar tão seco. Ok? E aí nós vamos montar. Olha só que bacana, que fácil a montagem desse bolo salgado de pote. Você vai colocar o recheio na quantidade que você quiser. Vou ensinar você aqui como montar. Você pode montar com três camadas, com duas camadas. Aqui a gente vem, então, com um outro pãozinho. Vou aproveitar aqui o outro pote. E você vê que o tamanho do pote que eu comprei, ele aproveita quase que o pão todo. Bem legal, né? Mas existe um pote menor, então as sobrinhas serão mais. Então aqui, ó, eu vou umedecer mais uma vez. E aí você finaliza, então, com o recheio. Olha só que coisa ruim que fica isso. Imagina você fazer um bolo desse bacana, tá? E você vende esse bolo salgado aí na porta da sua casa e ainda ganha um dinheirinho. O que você acha? Vale a pena, né? Então a gente vem aqui, ó, se quiser finalizar com queijinho, a gente finaliza com queijinho, tá? A gente finaliza com um pouquinho de orégano, ó. Ou a gente finaliza com uma salsinha, não importa. Olha que bacana que vai ficar o seu bolo de pote. Olha as camadas, gente. Olha só que bacana. Vou ensinar vocês agora a montarem outra camada. E aí a gente vem aqui, fecha, ó, e já vai direto na geladeira. Vou montar um outro aqui. Esse eu vou fazer com três camadas. A gente vai pegar aqui, mais uma vez. Cortou, né? Fundou. É muito simples, gente. O próprio pote vai ser à medida que você vai cortar o seu pão. E aí eu não estou sendo nada generoso, vamos dizer o contrário, com as camadinhas aqui. O que eu estou fazendo para a gente, né? Você vai fazer para vender, você vai fazer uma camada que realmente esteja dentro aí da sua proposta, né? Para vender e, enfim, precisando sair também no prejuízo. Mas que fica gostoso, fica, não importa. Esse eu vou fazer com três para vocês verem. Então, a gente vai finalizar aqui. Olha, a segunda camada. Tá? Vou colocar mais um pouquinho. Aí você vai rodando o potinho, ó, e ele vai dando o formato. É muito simples, gente. É muito simples. Esse é o terceiro pãozinho. Olha só. Ih, Daniel, e aí vai terminar com o quê? Aham! Você vai ver agora como que nós vamos finalizar. Lembra daquele purê que eu deixei reservado? Pois é. Nós vamos finalizar com ele, ó. Eu pego uma camada daquele purê que está maravilhoso, com manteiga e requeijão. E, ó, jogo aqui em cima e finalizo para ele ficar bem ruim, tá? Como é que ele está bem ruim? Olha lá que beleza. E aí a gente termina com o quê? Bota mais um queijinho em cima. Coloca mais um queijinho em cima. Olha aqui que beleza. E você vem com a salsinha e, ó, finaliza do seu jeito, tá? Olha lá. Três camadas de pó. E fica muito bonito, né, gente? Bem apresentável. Você pode estar vendendo. Você pode estar fazendo para uma festa. Olha que legal. Claro que não é um pote desse tamanho, né? Esse pote é grandinho, tá, gente? Olha aqui na minha mão. Eu quis fazer esse tamanho aqui, família, que é pra gente. Mas você pode diminuir o potinho, tá? Não precisa você fazer esse pote tão grande. Ah, Daniel, qual favor que eu posso estar vendendo? Depende da sua região. Você pode, você tem que tirar também o valor do pote, né, que você comprou. Faz a conta aí direitinho. Será que daria para vender cinco reais, né, um pote desse? Não sei. Dependendo do valor do pote. E aí você faz o orçamento, tá? Vamos montar outro pra gente ver. Afinalzinho, eu mostro pra vocês como ficou aqui a nossa montada. Pessoal, com tão pouco ingrediente, eu consegui fazer seis potes grandes de bolo salgado. É muito simples, é muito fácil. E daí, detalhe, tá? Ainda sobrou recheio. Ainda sobrou recheio. Então, assim, se você faz um pote menor, essa quantidade que eu te dei vai render muito mais. Possivelmente renda até o dobro. Aí você vê, então, como eu disse, o valor, né, que você vai poder vender na sua cidade. Mas olha, tá aqui, né, a finalização do nosso bolo salgado de pote. Um espetáculo, tá? Gostei muito de fazer essa receita e de compartilhar com vocês essa receita. Bem, claro, né, toda receita a gente tem que dar uma provinha, né? Então, mostrar como é que ficou. Olha que bacana esse. Vou pegar aqui uma colher. Então, vamos aqui pegar uma colherzinha. E, ó, olha que espetáculo. Vou tirar aqui pra você ver. Olha, 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 olha. Vim pra cá, Breno, vim pra cá, Breno. Vim pra cá, Breno. Olha que espetáculo de bolo. Olha as camadinhas. Gente, fora que fica muito gostoso. Olha só por dentro. Olha só que bacana. Bolo salgado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, tá? Dê aquele like pra gente. E, olha, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar divulgando. Essa grande família que tá crescendo cada dia mais. Receitas Psi. Até o próximo Momento Receitas. Até lá. Tchau, tchau.